Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas enfim. Temos aqui mais uma aula, essa aula de revisão, uma aula de revisão do Conditionals. Para a gente reenterar, saber as diferenças do Zero, do First, do Second e do Third Conditionals. Ok? No finalzinho dessa aula eu vou colocar também um vídeo para dar uma exemplificação melhor sobre essa questão dos condicionais. Ok? Vamos lá. Compartilhando. Bom, temos aqui o slide. Esse slide é basicamente uma revisão geral de tudo. Então, eu vou passando e a gente vai tentando ser o mais nítido possível. Ok? Então, temos aí. Revisão gramatical, Conditionals. Zero, First, Second and Third Conditionals. Ok? Vamos lá, segundo ano. Então, temos aqui a questão dos condicionais. Conditional. Então, tudo isso aqui, ó. If, aí a gente tem também a questão do would, né? Enfim. Vamos lá. Conditional. Nós usamos os Conditionals, as frases condicionais, para descrever como uma ação ou situação afeta um resultado. Então, condicional zero, o zero, o zero conditional. Temos aqui, ó. True Condition. Quer dizer, verdade, condição de verdade, verdade absoluta. Type 1. Desculpa. Prime Conditional. Prime Conditional. Prime Conditional. Probably Conditional. Quer dizer, uma condição provável. Type 2. Ou Second Conditional. Improvable Conditional. Quer dizer, uma condição improvável. Quer dizer, pode acontecer, porém, dificilmente aconteceria. E a Type 3, o Third Conditional, que é o Impossible Conditional, que é a condição impossível, quer dizer, não tem forma nenhuma de acontecer. A estrutura está aqui de lado, consiste na frase principal, que ela tem o sujeito e o predicado. As frases principais, elas todas podem estar sozinhas em uma frase. Aí tem aqui Conditional, Mem Closed, If Closed. If Closed é o resultado e o Mem Closed é a ação, a situação. A vírgula separa as duas orações, como a gente já tinha falado anteriormente. Se caso a gente inverter a posição, ela perde a vírgula, mas não perde o sentido. Então temos aqui, If I have enough money, I will go to USA. Quer dizer, a ação, o resultado, se eu tenho dinheiro suficiente, a ação que eu for fazer com isso é, eu irei aos Estados Unidos. A ação, pode ser invertido, né? I will go to USA if I have enough money. Verifica aquilo que eu lhe falei, ó. Tem a vírgula aqui, quando eu inverto, a vírgula some. Porque o If é que faz a ligação de uma oração a outra, ok? Aí temos aqui, ó. Verdade Condicional. O Zero Conditional. Então tem aqui a estrutura, If mais Presente Simples, ok? E mais o Presente Simples de novo. Então, o If é a frase condicional. E a outra frase é a frase principal. Que a gente chama de Main Closed. Então temos aqui, ó. If it's snow, the growth is slippery, né? Se nevar, o piso vai ficar escorregadio. Não é isso? Então vamos lá. Na The Zero Conditional é frequentemente usado para descrever fatos, verdades no geral, né? Quer dizer, leis da natureza, ok? Continuando. If you cool water at zero grau, it freezes. Se você mantém a água em uma temperatura de zero grau, ela congela. If you water a cactus every day, it dies in a short time. Se aguar um cacto todos os dias, ele morrerá em um curto período de tempo. Porque ele é uma planta que resiste à questão do calor. Então ele armazena a água. Se você bota a água em todo dia, ele vai apodrecer. You get purple if you mix red and blue. Você consegue roxo se você misturar vermelho e azul. Verdade absoluta. If you visit the Madame Tussauds, you see many wax figures. Se você visitar o museu da Madame Tussauds, você verá muitas figuras em cera. Porque lá é um museu de cera. Então, verdade absoluta. If ice is heated, it melts. Se você aquece o gelo, né? Se o gelo é aquecido, ele derrete. Também é fato. Então, a first conditional, a condição provável. A estrutura, como eu já tinha falado anteriormente, é aqui. If mais present simple, ou simple present. Mas, will barra want, né? Want seria a forma negativa, tá? E will a forma afirmativa. Mais o verbo no infinitivo. Ou também chamar de base form, que é o verbo na forma do infinitivo ser a partícula to. Então, por exemplo, to be, ficaria apenas o be. Então, temos aqui, ó. Por exemplo. If I have time, I will help you. Se eu tenho tempo, eu ajudarei você. Então, se eu vou ajudar você, se eu tiver tempo, né? Eu não posso fazer o que eu não dá, né? Tem que ver a questão do tempo e tudo mais. E the first conditional, no caso, condicional 1, é usado para conversar sobre coisas quando elas são possíveis no presente ou no futuro. Coisas que podem acontecer no futuro. Então, a frase condicional é no presente e a frase principal sempre vai ser no futuro. Ou pode ser com will, ou pode ser com can, ou pode ser com may, ou pode ser com must. Isso a gente já tinha falado na outra aula, né? Porque esses verbos são modais, mas eles também determinam uma possibilidade futura. No caso do must, uma previsão, né? Então, it is sunny, well, go to park. Nesse caso aqui, ó. Se está ensolarado, nós iremos ao parque. Então, talvez, né? Não é obrigatório, mas se está ensolarado, fica mais fácil eu ir para o parque. Então, é possível. Se você me ajuda com os pratos, eu ajudarei você com atividade de casa, dever de casa. Se você quer comprar um romance, você terá que ir à livraria. Ela não irá à festa se ela não é convidada, né? Bom, se ela não é convidada, ela não irá à festa. Então, verifica aqui que a gente inverteu, né? Colocamos o futuro primeiro, depois o presente. Aí, aqui, ó. Não tem a vírgula, mas tem o if fazendo a ligação das duas orações, né? E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, no tipo 2, que é o second conditional, nós usamos a condição da improbabilidade. Quer dizer, provavelmente não aconteça. Então, dificilmente aconteceria, certo? Então, o second conditional tem a estrutura, como está aqui no slide, o if, mais o verbo no passado simples, aí a gente tem que lembrar verbos regulares, né? Tem IED, tem IED e tem IED. E os verbos irregulares, que tem que ter na listinha, a gente tem que olhar, relembrar toda a estrutura, que a gente já viu lá atrás, no oitavo ano, no nono, enfim. E aí, depois, na frase principal, a gente vai usar o would, mas o verbo no infinitivo. Então, aqui, ó. If I knew her name, I would tell you. Se eu conheço, se eu sei o seu nome, eu contarei a você. Se eu conheço o nome dela, desculpe. Se eu a conheço, ou se eu sei o nome dela, eu contarei a você, né? Como eu não sei, isso é feito muito lá. Quer dizer, eu não estou sabendo o momento, mas eu posso saber daqui a pouco. Alguém vai me dizer e, se alguém me disser, eu falarei para a pessoa. Então, é uma questão de improbabilidade, imaginário, fatos que são conhecidos do contrário. Enfim, essa situação, ela tem situações não reais. Quer dizer, pode ser que aconteça, mas é muito improvável que isso aconteça. Então, nós temos aí, nós usamos o would, como você viu. O would, ele é o futuro do pretérito, quer dizer, ele é o passado do will. O will é futuro, o would é o futuro do pretérito. Então, como a gente usou na frase condicional o passado, então, a frase principal vai ser o passado também dessa situação. Então, como a gente tem visto no condicional 1, que era presente e futuro, no condicional 2 vai ser passado e futuro do pretérito. Bom, nessa questão do would, a gente pode também abreviá-lo. A gente pode colocar uma apóstrofe, para quem não recorda o que é uma apóstrofe, é aquela vírgula que a gente coloca em cima da letra, e depois a gente coloca a letra, dando a entender que foi suprimida alguma letra ali e tal. No caso do would, vai ser suprimido tudo menos a letra D. Aí vocês podem verificar aqui, que é contract for I'd, que é a mesma coisa que I would. Certo? Então, temos aqui os exemplos. If I knew his number, I would phone him. Se eu sei o número do telefone dele, o número dele, eu ligarei para ele. Eu ligaria para ele. Se eu soubesse o número dele, eu ligaria para ele. Aí temos aqui. If I were you, I would visit London. Se eu fosse você, eu visitaria London. Preste atenção aqui. Were. Na aula anterior, eu falei para vocês que quando a gente vai usar o second conditional, o verbo to be, que normalmente é was, para o singular, e o were, no plural, nós não usamos o was no condicional. A gente só vai usar o were. Então, é I wore, he wore, she wore, e assim vai. Então, aqui. If I were you, I would visit London. Se eu fosse você, eu visitaria London. If I had a lot of money, I would buy a car. Se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria um carro. E aí, assim vai. Você pode verificar aqui. Irregular, 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 irregular. Aí, esse aqui é regular. Aqui é o verbo viver, morar. Regular. Esse aqui termina em E, então acrescenta apenas o D. Esse aqui termina em consoante Y. Então, nesse caso, tira-se o Y e coloca IED. E o change aqui, no caso, termina em R, eu só coloco o D. Ok? É a regra geral. Tá bom? O ED é a regra geral. E o D é para verbos terminados em R. Ok? Ok. Vamos lá. O terceiro condicional, o third conditional, é usado sobre conversa de algo impossível. Então, condições impossíveis, impossibilidade porque elas estão no passado e não podem mudar o que foi acontecido, o que estava acontecendo, o que aconteceu. Então, a estrutura, basicamente, é essa aqui. If mais o past perfect. O if, eu posso substituir ele pelo weather. W-E-T-H-E-R. Tem o mesmo sentido. Ou o if not, eu posso substituir ele pelo unless. U-N-L-E-S-S. Quer dizer, ao menos que. Então, aqui. If mais o passado perfeito no past perfect. E a frase condicional que a gente chama de passado condicional ou condicional perfeito é o would have mais o verbo do particípio passado. Então, a gente vai sempre colocar o would have e o verbo principal vai ficar do particípio passado. Então, por exemplo, se é o verbo to be, vai ficar being. Se é o verbo travel, vai ficar traveler. se é o verbo by, vai ficar boat. Se é o verbo have, vai ser had. Se for o verbo forget, vai ficar forgotten. ok, forget, 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 forgot, Ok? Forget. Infinitivo, ou base form, forgot. Simple past, e assim vai. Então, temos aqui, I wouldn't have been late for school if I hadn't forgotten to see, to set my alarm clock. eu não teria estado, está vendo? não teria estado atrasado, estado atrasado para a escola, se eu não tivesse esquecido de programar o despertador, o alarme, né? Então, verificamos aqui que a frase, veio primeiro a condicionar, a frase principal, e aí com would, have e o verbo principal no participo passado só que a gente colocou na forma negativa e aqui a frase condicional também na negativa a gente usou o passado perfeito o passado perfeito é had o verbo auxiliar e o verbo principal vai ficar no participo passado então como aqui ficou na negativa eu coloquei not, então had not ou had met ok? então ter circuncional condição impossível então temos aqui I failed the exam eu falhei no exame, eu falhei na prova well, if you had studied seriously, you would have passed the exam bem, se você tivesse estudado seriamente você teria passado na prova né? então revisão review, learning is fun aprender é divertido então temos aqui zero conditional verdade absoluta situação real verdade no geral então presente e presente né? first conditional situação que é possível que aconteça então simple present simple future um will abreviado aqui né? he will go abreviado fica l e é na segunda condicional nós temos aqui uma condição improvável situação que é imaginária ou que não aconteceria né? provavelmente não aconteceria então a gente coloca o if conditional no passado e o man conditional no caso man close desculpem na com would I would you would e o verbo no infinitivo e o resto do complemento no conditional 3 ou third conditional que é uma impossibilidade olha a diferença zero true conditional first probable probable conditional quer dizer condição improvável second conditional improbable conditional quer dizer uma condição improvável e o third conditional é impossible conditional uma condição impossível de forma nenhuma aconteceria né? então nesse caso a gente usa o if close no past perfect quer dizer passado perfeito e o man close a gente usaria no que a gente pode chamar de condicional perfeito ou passado condicional que seria o would have mais o verbo principal no particípio passado tá? bom essa aqui é a nossa revisão né? eu vou passar pra vocês um videozinho pra gente dar uma interagida legal muito obrigado pela atenção de vocês certo? e eu quero que vocês continuem um pouquinho mais só pra gente ver esse video sem problema nenhum tudo bem? vamos lá estamos aqui preste atenção no video rapidinho até a próxima Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.